Esse momento extraordinário da inauguração e a gente quer deixar claro o seguinte, o Grêmio tem caça, o Grêmio sempre teve caça, o Grêmio nunca esmorreu para sua casa, o Grêmio nunca aterrou o vaíro para ter caça, o Grêmio confuso as casas, nunca derrubou o governo estadual das casas, o Grêmio nunca aterrou, nós temos caça e agora é a nossa terceira, maravilhosa e mais majestosa. A nossa casa, a Arena Atropolor, construída muito graças aos cursos do Eduardo Tonini e do presidente Paulo Doni, da OAS, da Grêmio e do Brêmio, e hoje é um dia histórico para a inauguração. É um dia histórico mesmo, enquanto os principais diferentes...